Bom dia, boa tarde ou boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, é o seguinte É... Muita gente pediu pra mim, né? Pra mostrar Mais ou menos aí, não vai dar pra mostrar 100% Como faz a instalação Do motor 6BT Na F250 Aqui tem uma Um 6 cilindro Que ele é o Sprinter E aqui, tá o 6BT Vamos lá, qual que é a diferença dos motores? Né? Bom, não vou falar a diferença Vamos... Vamos partir pro lado da instalação Depois eu faço outro vídeo Da diferença um do outro, tá certo? Ó, é o seguinte Tem vários jeitos de fazer Tá vendo? Dá pra usar esse suporte aqui original Fazer um suporte aqui, ó Né? E parafusar no bloco Certo? Aqui, ó Parafusado no bloco Do motor Aqui, ó Tá vendo? Esse daqui, ó É um outro suporte Eu gosto de colocar ele pra frente Pra quê? Para o motor Ficar pra trás Por que isso? Porque se você colocar ele aqui, ó Ó Essa travessa aqui Ó Aqui, ó Se você colocar ele aqui Que vai acontecer o kart O kart Vai pegar Aqui no chassis Certo? Então eu gosto de jogar ele pra trás Ó Jogar Deslocar ele pra trás Aí você muda O suporte Da travessa aqui, ó Ó Esse aqui Você muda ele pra cá, ó Pera um pouquinho É um pra baixo Doi pra cima, ó Ele já tem no chassis Aqui, ó Dá pra você mudar aqui Ou pra você mudar aqui Tá certo? Você muda Atravessa o motor Vem mais pra trás Aí o câmbio A gente faz um corte aqui, ó Né? Nosso alho E passa a chava pra lá O câmbio fica mais pra trás Eu gosto de montar assim Já vi muita gente montando diferente Cortando o kart Né? Pra deixar o motor Nesse lugar Já vi um suporte Cortado através Aqui, ó É Já vi esse dia Não cortar a travessa Eu gosto mesmo De fazer isso aí Jogar o motor Eu vou mostrar lá Pra você jogar o motor Pra trás E outra Você jogando o motor pra trás Você consegue colocar Tudo original aqui A ventoinha original O compressor A bomba d'água Então Fica tudo Essa parte original É Outra coisa Dá pra fazer Turbina Né? Essa turbina aqui Colocar a turbina Pra cima Né? Você vira ele pra cima Fica ele pra cima Aqui Vamos ver o que mais Também Embaixo Se quiser colocar o biturbo Também dá pra colocar o biturbo Por cima Por cima Até por baixo Né? Então essa aqui Uma outra modificação Do Do coletor Certo? Outra coisa que precisa mexer Tô vendo Tudo isso daqui É do caminhão Certo? Essa Esse Até o bloco Até o bloco Que é o bloco Bloco aqui Tá vendo? Essa parte inteira De trás Você tem que usar Da F4000 Motor 4 cilindros Esse motor E aquele motor Diferença é aqui Ó É um fregão Que você não enxerga É isso aqui Tá certo? Então Você vai aproveitar Toda a traseira Da F4000 Você vai adquirir Os parafusos aqui Ó Tá vendo? Aqui 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 Né? Aqui Motor de partida Também É outro motor de partida Não é da F4000 Ó Motorzinho aqui Depois vocês Dá um print aí Pra vocês verem O modelo Não lembro de cabeça Agora Qual que é Certo? Aí depois Volante A furação bate certo Da F4000 Embreagem Da F4000 Capa seca Da F4000 Deixa eu ver Se eu tenho tudo aqui Mostrar pra vocês Mais detalhes Pra vocês verem Aqui ó Vamos ver lá Um depósito de peça usada Nossa O centro da luz aqui Hum Usada não Cada Prateleira Dessa daqui É de uma caminhonete Que nós desmontamos Tá certo? Então não tem nada Pra venda daqui Tá certo? Só falar pra vocês Vocês vão ver Alguma coisa Pra querer comprar E não tem Só que todos A caminhonete Cadê Cadê o volante Vamos ver Volante 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 Capa seca Onde foi colocada? Tá aqui ó Ó Tá vendo? Então aqui ó Volante Né? Embaixo É a Famosa igrejinha Que a gente chama Embreagem a mesma A hélice a mesma Então assim É um conjunto inteiro Traseiro Tudo F4000 Aí o câmbio Tá vendo? O câmbio encaixado Aqui na capacete Então fica o conjunto inteiro Caminhão Conjunto pra trás Tudo F4000 Aí você pode colocar O câmbio da 6 cilindros Que é um pouquinho mais longo O câmbio da 4 cilindros O câmbio da 4x4 Enfim Aí você escolhe o câmbio Que vocês quiserem Aí O que ele fica? Ele fica Na mesma posição Quase aqui na mesma posição Dele Pra quê? Pra você colocar Os conjuntos Tá vendo? Os conjuntos aqui Tudo original Quem coloca pra frente aqui Perde Perde essa parte inteira aqui Porque ele quer colocar pra frente Pra não mexer no câmbio Depois eu vou mostrar pra você Tá vendo? Aqui olha Quem coloca ele pra frente Depois eu vou mostrar pra você Na caminhonete A distância fica assim Mais ou menos Aqui é aquela parede Que corta fogo Tá vendo? Então fica assim Tá? E o nosso Nós coloca ele quase encostando E com os dois dedos aqui Um dedo e meio aqui Não pega Na 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 parede de corta fogo Tá certo? O que mais pra vocês A bomba Bomba também Você tem que mudar a bomba Porque a do caminhão Tem mais pressão a bomba Tem bomba que tem regulagem de pressão Tem bomba que não tem regulagem de pressão Aí tem motor Que tem a traseira Aqui o compressor de ar Que eu vou mostrar pra vocês Então fica o compressor de ar A bomba fica atrás Acoplada atrás Tá certo? E esse daqui também já é Uma bomba grande Tem maior Que eu vou mostrar pra vocês Que mais aqui dá pra mostrar? Ó Aí dá pra mudar o esquema aqui Se vocês quiserem Colocar Se for o quatro cilindro Fica mais fácil A gente modifica O suporte A gente passa pra cima O compressor de ar Só que o compressor de ar Tem que ser do cumes Do eletrônico Pra dar certo aqui Então ele passa aqui E fica o alternador pra baixo Se você não quiser mexer nisso aqui Pra deixar ela mais original Você usa essa parte aqui Ó Pra você fazer o suporte Não vai dar pra mostrar na outra Porque o suporte é complicado É muito escondido lá Então O suporte do ar-condicionado Fica aqui Aí você faz a passagem por cima Tá certo? Vamos ver O que mais falar pra vocês aqui Aqui a entrada de água normal Aqui é seis cilindros Você deixa O original Cebolinha original Por causa do plug Pra fazer a leitura Cebolinha do óleo também Você deixa o original Você pega aqui Vai ter que refurar o bloco O suportinho lá Pra colocar o sensor original Certo? Você refura aqui Pra colocar ali Entrada de óleo normal Saída de óleo normal Certo? Vamos ver o que mais Aqui Você tem que fazer uma adaptação Pra entrar Tubulação Eu fiz a tubulação Tira esse parafusinho aqui Ó A gente saca ele aqui Faz ele De cano Tubular Fica mais fácil Da conexão Enfim É uma adaptação Não é muito difícil Né? Mas tem seus Contras e prós Né? Então tá vendo ali Filto de ar De óleo normal Entrada também Aqui é meio complicado Você sai Pra sair Da 250 Sai pra lá Olha aqui da 250 Entrada de água Do sem cilindro Aqui ó Tá vendo? A outra sai pra cima Enfim Tenha um pouquinho De dificuldade Vou mostrar pra vocês Agora lá na caminhoneta Aqui ó O pessoal aqui Já tá num trato No Tumove Depois do almoço Os funcionários Mexem aqui Que é sábado Nós vamos mexer No carro deles Vou mostrar pra vocês Aqui Pra vocês entenderem Melhor Presta atenção No que eu falei Pra vocês Tá vendo? Ela fica lá atrás Ó Olha Deixa eu mostrar Pra levar mais Pro fundo lá Ó Olha lá Tá vendo? Então O que que acontece? Nós deslocamos O motor pra trás Ó Deslocamos ele pra trás Pra caber tudo Original O compressor Que eu falei Pra vocês Ficar pra baixo Tá vendo? Aqui Fica pra cima Né? Ó Aqui tem que refurar Que é a da cebolinha Que é a entrada de óleo Que vai pra turbina Né? E... E mais Esse aqui ó O cano Que eu falei pra vocês Ó Faz um cano Que desce por baixo Aqui Faz aqui A entrada também Pra turbina Ó Entrada do ar Que vai pra turbina Né? Coletor Que eu falei pra vocês Tá vendo? Coletor Aí Dá pra melhorar mais Esse motor Se dá Aqui dá pra colocar Os bicos preparados É... Coletor preparado Turbina já é grande Aumentar mais pressão De bomba Ah Outra coisa aqui também É o compressor Tá vendo? Aqui o compressor E a bomba de óleo hidráulica Fica lá atrás Quando usamos Esse aqui nós usamos O suporte original mesmo Só que nós encaixamos Que nem uma luva Ficou Perfeito não existe Mas ficou Dez Muito dez Ó Tá bem encaixadinho lá Não pega lugar nenhum Tá vendo? O motor não ficou Aquele motor alto Né? Quanto mais baixo Melhor Né? Pra ficar ele mais assentado Tem muita gente Que joga o motor Pra frente E ele fica alto Aqui ó Tá vendo? Fica alto Esse ficou Cachado Que nem uma luva Mostrou pra vocês A alavanca Né? Depois vocês mudam a travessa Mexe na alavanca Olha lá O original é aqui ó A gente joga pra trás Até mais gostoso Pra engatar Termino colocando Relógio na turbin É O que mais? Aqui já mostrei pra vocês Mostrei pra vocês É Entrada de óleo diesel Ali Entra aqui Né? Faz filtro Com mais vazão Com entrada de óleo Maior É Bomba É De alimentação É Elétrica A gente faz Reservatório A gente usa tudo Reservatório original Tá vendo como fica legal? Tá bem posicionado A hélice ó Olha lá Olha a distância aqui ó Pessoal que joga pra frente E perde aqui ó Se a hélice não cabe aqui dentro Aí a turma isola aqui Bota o O elétrico aqui Cada um é cada um Né? Eu gosto de deixar mais original possível Se você olhar assim Nessas Nessas caminhões Eu acho que Essa aqui é a quinta Que nós fiz Você pode ver que fica Tenta deixar o mais original possível Coloca o forçador aqui Né? Elétrico né? Ventilador elétrico Partida Tá vendo? A gente deixa a partida original Pra bater original aqui Chicota Tudo originalzinho Tá vendo? Tá vendo? Que massa Bom galera Acho que é só mangueira Aqui nós não achamos mangueira Nós pegamos Cortamos Fizemos um tubo Na parte de baixo Também não achamos mangueira Cortamos Também fez um tubo Nós fizemos a saída Aqui Não dá pra vocês ver Aqui A saída aqui Né? E ela vai pra baixo Lá cortamos Também colocamos um tubo Bom galera Acho que é isso aí Desmonta toda a frente Acho que deu uns vídeos Lá nós fazemos a instalação Dessa aqui E das outras Né? Enfim É Parece fácil Parece que faz em um dia Mas é É complicado Quem quiser entrar em contato Nosso canal Né? Tá aqui O telefone Então não sei Se vocês ficaram dúvidas Se tiver alguma dúvida Pra fazer a instalação Desse motor Entra em contrato com a gente Quem quiser motor também Aquele que estou mostrando pra vocês Tá pra venda Completinho Só chegar e instalar Galera Quem gostou do vídeo Já dá aquele like Compartilha e se inscreve no canal Quem não acompanha Perde as novidades Né Zulu? É isso aí Não perde as novidades? Perde as novidades Fala pessoal Se inscreve Se inscreve no canal aí pô Pra tirar as dúvidas Tudo certinho Então Ver A montagem das caminhonetes Certinho Passo a passo E se inscreve no canal Deixa um likezinho Deixa um likezinho Valeu galera Fui Fica com Deus Tchau 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 Tchau